Olá gente, tudo bem com vocês? Espero que sintam a todos na paz de Deus. Gente, vamos tomar mais um vídeo aqui. Vamos começar a comer aqui, os pintos aqui. Olha como está aí nossa criação de... Nossa criação aqui, as galinhas, os galos, gente, aqui. Aqui tem dois galos, gente, aqui. Tem aqui de lá, tem esse aqui de lá. Não é de rata, não é? Isso aqui é uma rata aqui, ó. Muito bonita, gente, ó. E vamos botar aqui a ração com os pintinhos. E aqui está bonito embaixo. Mais nessa criação aqui, graças a Deus, gente. Aqui tem um... Vai estar bonitinho demais, graças a Deus. Agora aqui eu vou botar um pouquinho de ração aqui, ó. Um pouquinho de pintinho. Os pequenininhos. Eles não gostam que eu bem vim para lá, por meio dos grandes, não, né? Olha como está aí, gente. Só de lado, topo demais. Gente, quem gostar do nosso vídeo, deixa o like, se inscreva aqui e você me compartilha, tá certo? Vamos para o nosso trabalho, vamos... E agora, gente, eu vou mostrar para vocês fazendo ali um... Um giralzinho para botar ração para os passarinhos. Faz rolinhos, fogo pagou, faz rolinhos, carne de feijão, tem os passarinhos que estão... Comendo banana lá também, que é o BTV. E o sonhaçu e as guriatãs. Aí vamos fazer um giralzinho lá para botar ração para essa rolinha. Fica diferente, a gente está lá e eu vou mostrar para vocês, tá certo? Quem gostar, deixa o like, se inscreve, até você compartilha o nosso trabalho ali, vai ficar show de bola. Bem, gente, antes de ir lá para a Cina fazer o giralzinho, para botar comida para os nossos passarinhos, vou botar um pouquinho de ração aqui para o nosso peixinho aqui, ó. Nosso tanquezinho aqui, ó. Tem as horas também de comer, gente. Hoje eu vou trazer um pouquinho, ó. Olha aí. Isso é igual o menino, viu? Tem que ter que acostumar. Quando acostumar lá, é só, é estranho, viu? Mas graças a Deus está subindo, está comendo ração aí. Está aí. Agora vamos. Eu vou um pouquinho para cima ali, a gente vai fazer o giralzinho. Fazer o giralzinho para a gente botar com ração para os nossos passarinhos lá. Nosso passarinho não, né? Passarinho que vai soltar aí, que está meio ruim, está meio escassete, como sempre eu falo, de ração, de banana para o passarinho, né? Hoje em dia eu estou, cara, o pessoal vê um cachimbo, vai lá, corta e come. E os passarinhos ficam à toa aí, sem comida, né? Vamos fazer um pouquinho, cada um fazendo um pouquinho, fica show de bola, fica top demais. Vamos para lá, gente. Vamos para lá, fica bom demais lá, o giralzinho. Veja, é aqui que eu vou fazer, que aqui fica aqui, a banca que eu já mostrei para vocês aí, botando aqui, banana aqui, está vendo esse cantinho aqui? Eu estava olhando, gente, aqui está chegando muita rolinha, como eu já falei, rolinha de feijão, rolinha de fogo, pagou pela aqui, porque veio um monte de passarinho aqui, guriatã, sonha sul e bitivismo, aquele monte aqui, aí eles ficam pela aqui também. Eu pensei que tem comida para eles, mas é só banana, quem come aqui também é o pica-pau, como banana é o pica-pau, fica show de bola. Gente, eu fiquei incrível, uma semana dessa aí, eu estava falando para a Rosa, que eu vi um casal de pica-pau branco. Ele era branco, o peito todinho branco, uma parte toda branca e nas costas pretas. Não tinha nada de vermelho dentro, porque sempre os pica-pau, esses pica-pau, da que a gente conhece já aqui, ele tinha a parte de cima da cabeça vermelha, e esse não tinha, era todo branco o peito e a parte de cima preta. Eu achei bonito demais, ele estava bem aqui, mostra aqui a bananeira ali, nessa bananeira aí, o casal, tem certeza que é o casal, porque tinha dois, um atrás do outro. Bonito demais, não deu como isso gravar para vocês, mas eu achei bonito demais, gente. Eu vou começar a fazer o giralzinho aqui, mais ou menos nessa altura aqui, gente, ó. E vai ficar bom demais, porque eu vou botar a bananeira, eu vou botar o xerém, vai ficar show de bola aqui, eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho aqui, tá certo? Bem, então aqui, o primeiro cheio que eu vou botar aqui, vai ser isso aqui, nessa altura aqui, ó, que fica a próxima aqui, né, dos galhos, do pé de caju, você vai ficar show de bola para os nossos passarinhos aqui, gente, fica bom demais. Olha, gente, estou fazendo o jeito que eu vim aqui, para me encaixar aqui, ó, a madeira aqui, ó, o xeratinho aqui, ó, para ficar giralzinho, show de bola aqui. Bem, gente, olha aqui, como vai ficar aqui, tá vendo, né, agora aqui eu vou botar umas madeirinhas aqui em cima, para mim botar aqui umas folhas de bananeira, para eu botar um barrinho por cima, vai ficar show de bola aqui, tá certo? E vai ficar bom demais. Bem, gente, olha aqui, essa folha da bananeira, olha aqui, ó, vou colocar assim, ó, quando eu fizer o barro molhado, colocar aqui em cima e ele não cair para baixo, né, e assim vai ficar bom demais para segurar o barro aqui, né. Pronto, gente, aqui, graças a Deus, gente, eu estou fazendo isso aqui, ó, esse giralzinho aqui, para botar com o passarinho, não é para mim amansar, para mim pegar, não. Eu estou fazendo isso aqui porque eu vejo que é necessidade a gente fazer isso aqui, porque cada dia que a gente passa, nesse mundo aqui, a gente fica cortando os pedidos, a árvore cortando muitas coisas, bananas, o cavalo tira um cacho, come todinho, não deixa uma palma de banana para um passarinho, não se lembra que tem um passarinho, vai lá, bota veneno no no, no, parte para lá, o passarinho que tem de comer aquela cimentinha, vai lá, tem vezes que come, mas não morre, mas fica fraco, quando coloca um ovo, não vai tirar, não vai germinar aquele ovozinho, o ovo, aí, por que isso, eu estou fazendo isso aqui, por caso disso, porque aqui eu estou pegando a minha roça, estou quebrando um pilho, estou machucando, estou botando aqui uma banana, eu sei que é da minha roça, eu estou botando aqui, sei que não tem veneno, tá entendendo, cada um faz só uma parte, tem muita gente que vem criticar o nosso trabalho, tem muita gente que vem assim, graças ao nosso canal, não tem esse tipo de gente, tá entendendo, sempre está dando apoio a gente, é por isso que eu estou falando para mostrar para vocês aqui, gente, para essa gente, cada um, cada um que mora no sítio, rua não, porque a rua para lá, ninguém vai ver esse tipo de coisa, mas quem morar no sítio e puder fazer uma coisa dessa aqui, um pouquinho, para os nossos passarinhos, para os nossos animais, faça, isso aqui é show de bola, isso aqui não vai servir para ninguém aqui na terra não, quando você, ó, partir daqui para outra, certo? Isso aqui, para a gente, a gente cuidar dos nossos passarinhos aqui, é a melhor coisa do mundo, de tudo aqui, a gente dividir o nosso pão de cada dia, isso aqui é dividir o pão do mesmo, gente, e não é só chegar para um cacho de banana, cortar, jogar nas coisas para casa e você comer sozinho com a sua família, não, divida com os passarinhos, vai gente, tira um cacho de banana, deixa um lá, mais pequeno, deixa madurecer para os nossos passarinhos, aqui eu vi aqui, que tinha muitos passarinhos, muitos passarinhos aqui, para cima e para baixo aqui, quando eu coloquei, comecei a colocar banana, aqui chegou, gente, chegou pica-pau, chegou guriatã, chegou sonhaçu, chegou bitivi e está show de bola, e essa semana que eu já falei no vídeo, essa semana dessa eu vim aqui, tinha um bocado de rolinha voando aqui em cima, pensando que tinha alguma comida, mas não tem, que ela não come xerém, que ela não come xerém, ela não come banhão, ela come xerém, e vou dizer uma coisa para vocês, quando for botar uma selva assim para o passarinho comer, tem um passarinho, não bota aquela ração que você compra para frango não, para pinta, que aqui dali tem muita droga, aqui dali vai engordar o passarinho, aqui dali vai chegar um tempo que eles não vão colocar, vai colocar o ovo, mas não vai germinar, não vai tirar o passarinho do ovo, entendeu? É isso aí, tudo que a gente tem que fazer, tem que pensar o que está fazendo, não é só chegar a meter a mão e fazer, para depois estar prejudicando mais do que eu que já estava, entendeu? Vou botar agora o xerém e botar as bananas aqui para você ver como vai ficar aqui. Cada cá faça um pouquinho, quem quiser criticar, vai fazer também um pouquinho. para os animais, para os bichinhos, que é o melhor que eles fazem. Olha aqui gente, como vai ficar aqui, está vendo aqui? Agora que diz, quando ela chegar aqui em cima, as rolinhas, gente, vai ver isso aqui, vai ficar show de bola, olha, está vendo aqui, vai ficar top demais, graças a Deus, vou fazer sempre, nunca mais vou deixar de fazer isso aqui, olha aqui, as bananas eu vou colocar aqui gente, como eu já falei, não vou colocar em cima, porque pode derrubar, eu vou amarrar aqui, está vendo aqui, eu vou amarrar ele aqui, porque vai ficar bom, vai ficar aqui em cima, vai comer tranquilo, passarinho aqui, está vendo aqui? vai ficar show de bola, vai ficar top demais. Gente, como eu já falei no começo do vídeo, quem gostar do nosso trabalho, deixa o like, se inscreve, vamos ajudar aí o nosso canal a crescer, chegar mais para mais gente aí, o Youtube Viper, vai saber que vocês estão gostando dos nossos vídeos, está entendendo? E vamos ajudar a gente aí, mostrar sempre esse tipo de vídeo, conteúdo para vocês aí, aqui, está certo? Esse daqui eu vou deixar aqui em cima, porque tem uns aramas ali, eu vou deixar ele ali, vou deixar aqui em cima, também vou descascar aqui, vou deixar ele aqui em cima, e vai ficar bom demais assim para os nossos passarinhos aqui. Gente, tem os passarinhos também chamados Nego Tizio, sumiu, sabe por quê? Por causa desse veneno que coloca aí nos partes para matar uma coisa, porque ele vivia da sementinha do capim, não é? Aí os passarinhos pequenininhos gostavam de pular na cabeça de chaca, chamavam Nego Tizio, porque quando ele pulava ele dizia, Nego Tizio, sempre descia e ficava com essas cantidinhas dele. Está aí gente, está aí, está aí ó, está prontinho? Fé em Deus, está aí? Agora é só chegar nossos passarinhos e comer aí, vai ficar show de bola. E daqui um dia eu mostro para vocês gravando, não chegando muito perto, vou fazer um vídeo de gravar para vocês aqui, está certo? Mais uma vez agradecendo a todos vocês que estão chegando se inscrevendo no canal, muito obrigado de coração, que Deus abençoe todos vocês, fica todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, fica com Deus.